O 5º Congresso de Empreendedores Católicos de Maringá, no Noroeste do Paraná, foi uma grande bênção na vida pessoal e profissional de centenas de pessoas. Foi um dia intenso de muita formação e oração. O projeto Empreendedores Católicos tem o objetivo de levar a cultura de Pentecostes, o Espírito Santo, para a vida do trabalho, ressignificar o mundo do trabalho. Trabalhar é bom, é de Deus, dá frutos e melhora a sociedade. Neste ano, o tema do evento foi a importância da família na formação empreendedora. Na família é esse espaço que a gente tem que ressignificar o valor da família com relação ao trabalho. Nós podemos deixar que os nossos filhos errem na família para errar menos depois lá fora. Então, família é um espaço de escola, de amor, de carinho, de respeito, de orientação. Então, família, escola de empreendedores. O Brasil muda se a forma de mudar. Uma das palestrantes do Congresso foi a doutora Filó, que é pediatra e pregadora. Ela compartilhou um pouco da sua experiência como médica e destacou a importância da vida de oração em família. O que eu gostaria mesmo é que todas as famílias tivessem o olhar fixo em Jesus. Mas para poder manter esse olhar fixo em Jesus, nós temos que nos nutrir, tem que alimentar. Então, a importância da oração diária em família, e isso não inviabiliza a oração pessoal. Então, tem que ter oração pessoal e oração em família. A importância da Eucaristia, a importância da oração do terço, a importância de falar para os filhos da confissão. É o que nos sustenta, não é? As famílias com isso são alicerçadas, podem manter o olhar fixo nele. E as tempestades virão. Mas a gente não se perde porque ele está no comando, não é? Outro assunto abordado na pregação foi o excesso de informações que crianças e jovens recebem todos os dias. E como isso reflete na falta de formação. A gente hoje não tem o cuidado de selecionar o que escuta, o que lê. Nós não temos acesso mais ao que os meninos estão lendo, o que estão sendo informados. Eles abrem os sites e têm informação sobre tudo, sem nenhum filtro de qualidade. Nós não sabemos porque nós não estamos juntos vendo o que eles estão assistindo. E não estamos tendo tempo de formar os filhos. Então, a família precisa responder, o que eu quero para essa família? Como é que eu vou formar, como é que eu vou criar esses meninos? Para quem eu crio esses meninos? Então, eu vou formá-los dentro daquilo que a família quer. Então, formar esses meninos em valores essenciais. Em valores que não são, que felicidade não é efêmera. Que não se passa porque eu ganho um presente, eu ganho um carro, eu ganho um celular. O que é essencial na vida? Então, essa formação que não será destruída por nada, nem por ninguém. É que faz falta nas famílias hoje. A doutora Filó tem programa semanal na grade da TV Evangelizar. Todo o conteúdo da palestra feita em Maringá estará disponível na programação da emissora e também no canal do YouTube. A doutora Filó, para mim, é um exemplo de mãe, de companheirismo, de tudo. Porque sempre estou acompanhando ela e assim, na fé mesmo. Cada dia mais a gente tem que ver que a gente tem mais fé, que sem a fé a gente não consegue andar. O Congresso de Empreendedores Católicos também teve momentos de cura e libertação pela vida profissional. Quem participou saiu de lá renovado. Para mim é muito importante a gente se fortalecer nessa fé, porque hoje está tão difícil o nosso ramo de comércio, passando por tantas situações financeiras difíceis. E assim, a gente tem que buscar, tem que buscar mais, buscar mais conhecimento. E acima de tudo, segurar na mão dele e deixar ele conduzir nós. Nós acreditamos que Deus pode transformar as nossas realidades temporais. Nós cremos nisso. E pelo poder da cura interior, essa transformação acontece.